Você foi chamado Pra ser vencedor E por que querer parar na caminhada? Acredito que tudo isso vai passar E o hino da vitória Você irá cantar Deus não prova o crente Além das forças Ele sabe até onde Você pode suportar Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E as promessas que Ele fez Se cumprirá Só depende de você pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a tua história Com as próprias mãos Não tem ponto de derrotação A vitória A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Em tua vida Deus escreveu a tua história Com as próprias mãos Não tem ponto de derrotação A vitória é garantida E agora pra cantar com a gente Nossos amigos lá do Goiás Daniel e Samuel Essa lágrima em teu rosto Deus vai enxugar E a promessa que Ele fez Se cumprirá Só depende de você Pra isso acontecer Levante a cabeça E tome posse da vitória Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Deus escreveu a tua história Com as próprias mãos Não tem ponto de derrotação A vitória é garantida A vitória é garantida A vitória é garantida Passa o céu e passa a terra Tudo vai passar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirá Em tua vida Em tua vida Em tua vida Em tua vida Deus escreveu a tua história A vitória com as próprias Com as próprias mãos Não tem ponto de derrotação A vitória é garantida A vitória é garantida Em nome de Jesus Em nome de Jesus